André do Rappi entra na lista dos mais procurados pela polícia de São Paulo. FMI melhora a previsão da economia para o Brasil depois da pandemia. Médico e psicólogo fala sobre a prevenção do câncer de mama. E as eliminatórias com Fernando Vanucci. Você acompanha agora no RB Notícias. Olá, boa noite. O nome, os dados e a foto do traficante internacional André do Rappi, apontado como um dos principais líderes do PCC, foram incluídos no site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entre outros 21 criminosos mais procurados pela polícia paulista. A Polícia Federal também solicitou a inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol, depois que investigações apontaram que André já saiu do país. Ele teve a liberdade concedida neste sábado, depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. E quem vai falar sobre o assunto é Ney Gonçalves Dias. Ney, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite a todos.